Então, 13 de dezembro de 2016, nós vamos iniciar a gravação do depoimento sobre o tema de colaboração número 6, cujo tema é Jardim Mangueiral, no UDF, pagamento ou pretexto de doação eleitoral em geral do Mageba. Está à vontade, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Tema, então, Jardim Mangueiral, no Distrito Federal, sub-item, pagamentos indevidos no valor de 1,4 milhões de reais, a campanha eleitoral do senhor Magella. Após as eleições de 2010, ainda sob o governo do doutor Agnello Queiroz, Geraldo Magella assume o cargo de secretário estadual de Habitação e Regularização e Desenvolvimento Urbano, a CEDAR, no Distrito Federal. Passando a representar o Distrito Federal, na SPE, no acompanhamento, perdão, da SPE, no seu contrato de concessão, com poder concedente, no projeto Jardim Mangueiral. Durante esse processo de comunicação com o senhor Jorge Geraldo Magella, que da mesma forma que no relato anterior sobre o senhor José Roberto Arruda, os contatos eram feitos basicamente pelo senhor Alberto Valadão. Nesse processo de comunicação com o senhor Geraldo Magella, ele me vinha comentando que o processo do TPP deveria ser perdurado. Na verdade, nós queríamos replicar isso em vários outros estados da federação. E que o GDF teria um projeto, um plano para o segmento econômico, na minha casa, na minha vida, de fazer 50 mil unidades habitacionais. A verdade seja dita, bem da verdade, é que ele comentava isso através do senhor Alberto e também em contatos corais de nossa equipe diretamente com ele, dizendo, olha, mas no entanto, não pensem vocês, vocês vão ficar e ter a prioridade plena de fazer isso. Outras empresas locais vão querer fazer e outras empresas nacionais também foi fazer. E durante esse processo, gerava um cômodo muito grande à equipe de depender sempre do doutor Valadão para ter um contato, uma conversa com a equipe toda da Podab, do GDF e com o relacionamento político local. A gente não queria continuar, desculpa o termo que vou usar aqui, carregando seis empresas, porque no final da história investimos 700 milhões e nós tomamos 700 milhões de reais com toda a dificuldade na caixa e a empresa de engenharia era nossa, etc., nos próximos projetos. Havia, inclusive, outro projeto, o Mangeral, do lado. Então, assim, ao fazermos uma aposta com o doutor Geraldo Magela, era uma aposta, sobretudo, de tentar buscar uma aproximação e reduzir a independência dos sócios locais. Não ficar sem eles, não excluí-los jamais, acho que não seria possível, não seria correto, mas pelo menos reduzir a dependência. Daí foi tomada a decisão de dar um aporte por fora para ele, no valor de 1,4 milhões para candidato, para que ele fosse candidato ao Senado da República. Ele acenava com as 50 mil casas, mas a bem da verdade, eu não posso mentir aqui, minha equipe é perentória nisso, ele nunca disse, me dê dinheiro para a campanha que eu vou dar as 50 mil unidades. Mas havia um entendimento implícito que, com isso, a gente conseguiria uma relação um pouco mais próxima com ele, para os anos vindouros na relação política, não só com ele, com o partido que ele apresentava, mas o início da relação com a classe política em Brasília, e assim foi feito. E esses pagamentos foram efetuados no transcorrente de 2014, nos meses de março, maio, setembro em outubro, somaram 1 milhão e 400 aproximadamente. E esse dinheiro foi contabilizado? Não, foi pago por fora, por seu procurador, através da equipe de operações estruturadas, com caixa vindo do Caixa 2 Coria Regeral, conforme eu comentei nas vezes antes. Demandaram para a equipe e é um pagamento, uma forma... É um processo similar. Então, para a campanha dele não teve nada que tenha sido contabilizado? Não, para ele não. Para ele não. Eu até tenho a lista de quem a gente deu a campanha de 2014, mas a gente pode ver isso depois, se foi depois desse censo. Seria bom também esclarecer quem é Adalberto Valadão nisso? Ah, sim. É, conforme comentado no relato anterior, Adalberto Valadão era um dos sócios da SPR Jardim Mangueiral, do qual a ORD tinha 53% de capital total e várias empresas locais de Brasília, dentre elas a empresa doutor Valadão, detinha um percentual. E doutor Valadão, como ex-presidente da ADEME e ex-presidente do Sinduscomo e proprietário de uma empresa de sucesso, fazia o relacionamento político com o nosso pessoal, mas sobretudo com muito mais penetração do que as pessoas. Contato pessoal com o Geraldo Magento, você chegou a ter, não? Não conheço. Nunca estive com o seu Geraldo Magento. Quem tinha esse contato da equipe? Era equipe, por exemplo, no relato está mencionado, se o Maurício Cury teve com ele uma vez ou outra, mas as negociações eram feitas, sobretudo, quem tinha mais pelo consórcio no geral, que era o São Valadão. Em relação a essa doação do 1.400, não foi o consórcio que negociou, ele foi diretamente com a ORD. E quem é que chegou? Através de São Valadão. Através dele. Através dele. Então, mesmo essa doação por fora, para a campanha, o Valadão, em que intermediou? Ele que fez o contato com o Valadão? Ele intermediou, provavelmente, deve ter havido algum contato, entre o senhor Cury, o nosso gerente local e o senhor Geraldo Magento, sobre isso, mas a relação, a forma de pagamento, realmente quem liderava tinha uma penetração muito maior, tinha mais confiança, inclusive, era o senhor Valadão. E houve outro contato com o Geraldo Magento, ou com alguém da campanha dele? Não, não que eu saiba, de minha parte, eu nunca tive contato com ninguém do setor político de Brasil. Agora, esse pagamento foi aprovado por mim, apesar de ter sido negociado pelo Pico. Acredito, como foi feito esse pagamento? Como foi efetivado o pagamento? O procurador foi pagamento, como todos esses pagamentos por fora são feitos, é feita uma solicitação à área de operação estruturada com o senhor Huberto Silva, depois ele... Alguém da equipe dele entra em contato com alguém da equipe do projeto específico, no caso, deve ter sido o senhor Maurício Cury e depois quem o sucedeu, que foi parcelado, e aí o recurso é entregue, onde é combinado com provavelmente o senhor Valadão. o senhor Valadão, mas essa parte da entrega é feita já pela equipe do Huberto. Ah, sim, ele tinha toda uma estrutura, com doleiros, enfim, a gente fazia essa entrega. Nós não fazíamos entrega em dinheiro de espécie, envelope. Vamos encerrar esse para passar por nós.